That's how you change the world That's how you change the world Então, eu queria falar como o acampamento foi, tipo, muito bom pra minha vida Porque eu fui com o mesmo pensamento do Pedro Vai ser muita brincadeira, vai ser muita diversão Mas depois que eu entrei no culto à noite da sexta-feira Nossa, Deus tocou no meu coração das sábado e domingo cada vez mais E eu entrei de um jeito e voltei de um jeito totalmente diferente Nossa, sem palavras pra descrever como foi Sem palavras pra agradecer também, pastor e a pastora Eu não gosto muito de gravar nada, nem de aparecer em nada Mas eu acho que tudo que aconteceu, minha experiência Eu preciso contar que foi algo inovador definitivamente Eu cheguei sem fé nenhuma, sem acreditar em nada definitivamente Só que no primeiro ponto, na primeira palavra Que o Matheus falou assim, que teve jovem, que foi lá desacreditado Acho que foi a parte que mais me arrepiou Porque eu senti que foi diretamente pra mim, certo? E foi uma experiência muito grande Deus tocou no meu coração, falou comigo Conheci pessoas novas Mudei minhas atitudes Mudei minhas atitudes Tô decidida a renovar tudo Cheguei aqui em casa agora Um pouco, né? Eu deixo pra minha mãe, abracei ela Pedi perdão por tudo Conversei com ela Pedi meu celular de novo Ela me perguntou, a gente chegou no acordo Então, tipo Só veio bênção, mano Só veio bênção E eu decidi que eu vou seguir, mano A partir de agora eu vou Se eu tiver que pregar com um amigo Eu vou pregar com um amigo Se eu tiver que pregar com meu parente Eu vou pregar com meu parente Assim por diante, mano É Eu acho que Eu vou desfrutar de tudo que Deus tem Pra mim, certo? Tipo Eu vou seguir o caminho que ele me traçou É E tudo mais É isso Obrigado Obrigado a todo mundo aí que eu conheci Foi muito inovador toda essa experiência Obrigado Oi, gente Hoje eu vim agradecer aqui A todos e contar Como foi minha experiência Com o acampamento desse ano E ano que vem Eu quero ir de novo Porque foi muito maravilhoso Eu cheguei lá sem esperanças Eu cheguei lá Pensando que eu não ia fazer nenhuma amizade Ou que eu não ia ser tocada pelo Espírito Santo Mas eu reparei Eu percebi que eu tava totalmente errada E, gente Eu cheguei lá nos cultos Eu tava derramando um litro Sério mesmo Eu tava muito feliz É Foi uma Foi assim Muito maravilhoso Nos cultos Eu fui realmente tocada por Deus Na hora que oraram por mim Também Fui tocada É E, gente Sério Foi maravilhoso Esse encontro com Deus Eu achei que eu ia chegar lá também Só zoando Né Só na brincadeira Mas eu também voltei transformada E eu espero Conseguir espalhar o Evangelho Conseguir espalhar o amor, sim De Deus Por onde eu passar Eu já cheguei a falar de Deus Pra minha mãe É Contei a minha experiência Pra todo mundo da família Foi muito maravilhoso E eu espero no que vem também Ser tocada dessa forma Em todos os cultos agora Que eu for Eu vou sentir a presença de Deus Eu tenho certeza Porque eu voltei De uma forma muito Muito melhor do que eu tava antes Entendeu Foi muito bom E eu percebi que todas as coisas Que eu passo na vida Todas as tristezas Eu consegui Entregar tudo na mão de Deus E agora eu tô muito mais feliz E eu tô agradecendo eternamente Por essa presença E tudo isso Que eu vivi nesses dois dias e meio Praticamente, né É lá com todo mundo Eu gostaria de agradecer as amizades E tudo que eu Tudo que aconteceu Naquele meio lá Com aqueles jovens maravilhosos Enfim Beijo, gente É isso Olá, pessoal Pra quem não me conhece Meu nome é Tainara Primeiramente queria agradecer A Deus E queria agradecer A oportunidade Que eu tive De estar nesse acampamento Porque eu não iria conseguir Porque eu e meus pais Não tínhamos condições De financiarem de falar Mas Deus moveu Corações aí Do pessoal E esteve me abençando Pra mim estar Nesse acampamento Onde aconteceu Algo maravilhoso Na minha vida Na vida de todos que foram Eu tive uma experiência Muito grande com Deus Naquele lugar Logo na primeira Administração Da manhã Foi falado Sobre o perdão E no começo do ano Aconteceu Algumas coisas Que me desagradaram Bastante E pela falta De perdão Na minha vida Eu estava Paralisada Não conseguia Andar pra frente Sabe Eu fiquei Quase em depressão Enfim E nessa administração Deus falou Poderosamente Nossas idas E onde eu fui curada E eu consegui Liberar perdão E creio que aconteceu Isso com todos os jovens E foi algo maravilhoso Onde eu decidi Virar a página Nesse acampamento E eu agradeço a Deus Pela oportunidade De eu ter ido Eu tinha saído daqui Muito triste mesmo Com muitas Muitas coisas Com muitos pensamentos Dificuldades Problemas Eu Graças a Deus Eu estou me orando Estou conseguindo Me reencontrar Eu estava muito Perdido Entendeu E pra mim Foi uma experiência Boa Porque eu fiz Muitas amizades Eu gostei muito De conhecer o pessoal Do Itur Meus irmãozinhos De Itur Junto conosco Que nós somos O futuro Nosso futuro começou Nós somos O futuro Então nós já Começamos O futuro Então nós No próximo ano Quando tiver O próximo campamento Nós vamos Estar indo lá Pra ajudar os jovens Que vai estar Participando Que não poderão ir Pra orar Fazer a bagunça Recordar Cantar E sair de já Totalmente Restaurado Feliz da vida Junto com os jovens Que não poderão ir Nós vamos estar Junto com eles Pra eles Sentirem A diferença Como nós sentimos Eu cheguei De um jeito E voltei Totalmente Transformado Renovado Ativado Pronto Pra fazer uma revolução No meu trabalho No meu ambiente De amigos Deus falou muito Comigo Deus transformou A minha vida Agradeço a Deus Pela vida Do Matheus A Josu Wesley Manu Toda a liderança Os meus amigos Que fiz aí Foi sobrenatural Foi demais Foi sensacional E quero aproveitar E deixar um recado Pra todos os jovens Que não puderam ir Mas que vão ter A oportunidade De ir no ano que vem Não perca a oportunidade Deus quer marcar A sua vida Deus quer ter um encontro Com você Sobrenatural Ele quer se revelar A nós Basta a gente Dar o primeiro passo Que ele vai se achegar A nós também Então ano que vem Não perca a oportunidade Se esforce o máximo Pra que você consiga ir No acampamento Que Deus vai Transformar a sua vida Em nome de Jesus Abraço galera Fica com Deus Bom, vou falar A transformação Que aconteceu comigo No acampamento Foi uma transformação Espiritual Mental E até física Eu mudei totalmente O meu pensamento Minhas ações E o meu espiritual Tá super forte Eu tô falando com Deus Tô com uma intimidade Com Deus Espírito Santo Parece que a gente Tá tendo uma relação Relação Totalmente Inexplicável Porque antes Eu não conseguia Ouvir a voz de Deus E Deus tá dando Vários Vários puxões de ouvido Em mim Pra parar de errar Pra seguir o caminho Certo E foi meu primeiro Acampamento Quando eu cheguei lá No primeiro culto Derramei tanto Que até meu olho Ficou vermelho De tanto chorar Porque Eu nunca senti Uma presença De Deus Tão forte Na minha vida Eu só sei Que quando eu Estava orando Eu não conseguia Ouvir ninguém Que estava do meu lado Só conseguia Sentir a presença De Deus Na minha vida E também Eu só via Uma luz Bem forte Brilhando Na minha frente E tipo Aquela presença Foi muito forte E eu não queria Mais sair de lá Então Eu só queria Agradecer Principalmente Ao pastor Mateus E a pastora Joseli Que me ajudaram E eu Arrumei muitas Amizades Que eu não Esperava isso Não podia Estar deixando De gravar Meu vídeo Até porque Eu tenho muito A agradecer A Deus Agradecer Ao pastor Mateus E toda a equipe Que ajudou Nesse acampamento Revolucionário Que falou De Deus E foi tremendo Deus já vinha Falando comigo Já vinha falando Que estava Com saudades E eu estava Com muita saudade De sentir a presença E graças a Deus Deus tem falado Muito comigo Naquele acampamento Tem tocado Muito meu coração Eu confesso Que Eu não achei Que ia ser 10% Do que aconteceu lá E Deus Transformou A minha vida Tirou toda aquela Timidez Que tinha Eu acho Que se fosse Até uns dias atrás Eu não estaria Nem gravando Esse vídeo E através De Deus Aquele poder Tremendo Eu cheguei lá E até agradeci A Deus E falei lá Na frente Isso pra mim Já foi alto Já foi revolucionário E poder estar falando De Deus É uma coisa maravilhosa Então se tiver Que pregar Pra alguém Pregue Se tiver Que pregar Pra um familiar Pregue Não tenha vergonha Deus não quer Ninguém tímido Eu agradeço Muito a Deus A isso E Vamos encher O próximo acampamento Que tiver Entendeu? Beleza? Muito obrigado Por tudo pessoal Acampamento Revolution 2018 A revolução começou A revolução começou Passos do eterno Pai O perdão foi Comprado Pelo sangue De Jesus O perdão foi